Dicas da Fundação Procon está no ar e olha, essa semana estamos falando de imóvel e como fazer uma boa compra. Vai comprar um imóvel usado, o comprador deve verificar se há ações propostas contra o proprietário do imóvel e em caso positivo, saber se a dívida compromete o bem. Aí você tem que solicitar uma certidão junto ao Fórum Central e na Justiça Federal. Se a propriedade em questão for em cidade diferente de onde reside o dono, a pesquisa deverá ser efetuada nos dois locais. Daqui a pouco tem mais dicas da Fundação Procon só para você aqui no Shop Tour. Não sai daí não, hein?